E aí galera, vamos fazer um vouzinho aqui ó, FIMI X8 Mini aqui em São José, Florianópolis Vamos fazer um vouzinho aqui, fazer um teste de câmera, vou usar um filtro ND, como vocês estão vendo o estojinho do lado aqui, e bora pro vídeo então E aí então galera, bora pro vídeo aí com o FIMI X8 Mini, vamos ver aí como que o bichinho vai se comportar aí, tô usando um filtro ND número 16 hein pessoal, vamos ver como é que tá o visual aqui, levantar um pouquinho a câmera, fazer um girozinho aqui, ó tá bem legal que esse filtro 16 tem bastante claridade hoje ó, não tá estourando branco do céu, nem nada, tá bem legal ó, deixa eu dar uma mexida aqui no giro dele, esse ajuste ganha exposição aqui pessoal, ele vem de fábrica tudo a 50%, eu gosto de deixar ele a pelo menos 85, não sei é muito, 90, 90 tá bom, o que que é isso aqui pessoal? É o do meio aí que eu mexi ó, vocês podem ver que foi a 90%, isso aí é a sensibilidade do giro, eu consigo fazer um giro mais suave com ele ó, bem bacana mesmo Bem legal aqui ó, essa aqui é a orla de São José Aqui podem ver que já deu interferência na bússola né pessoal? Eu vou pousar ele aqui, pra ele sumir essa interferência Vou pousar ele aqui na calçada mesmo, aí ele soma a interferência e a gente já decola de novo Boar na cidade sempre é complicado né pessoal, esse negócio de interferência aí é complicado E sempre dá essa interferência na bússola né, então vamos levar ele ali ó, vamos esperar ele liberar de novo, beleza, agora vamos subir e vamos continuar o nosso voo Um pouco mais alto agora E vamos acompanhando um pouco a orla da praia aqui galera Vou botar pra gravar aqui no cartão de memória Pra gente ver as imagens Desse dronezinho aí Deixa eu arrumar ele aqui E é isso aí pessoal, vamos lá, vamos fazer um voozinho bacana com ele Eu gosto de arrumar essas antenas que eu gosto de deixá-las mais assim, beleza Acompanhando aqui a orla da praia agora Não, a orla da praia aqui não é praia né pessoal Mas vamos fazer um voozinho com ele aqui Um voozinho bem light Bem light, bem light aqui O vento tá bem lateral Tá pegando ele bem lateral aí nesse momento Mas tá beleza, estabilização do gimbal perfeita Sinal tá top, apesar que ainda tá perto né Mas aqui ó, eu tenho uma teoria pessoal Que interferências, elas são mais, bem mais suscetíveis ao controle Do que é o drone O drone tá lá no alto né Provavelmente ele vai pegar menos O controle pega mais Ontem à noite eu fiz uma live Até o vídeo tá no canal, eu vi no anterior Decolando da porta da pousada Eu consegui chegar bem até um quilômetro Depois ele foi até um quilômetro e meio Mas foi capengando né Foi bem capengando aí na questão de De sinal E daí vamos ver agora Como é que vai ser Que agora eu tô aqui bem na beira do mar mesmo Decolei já na beira do mar aqui Teoricamente não tem Então tem uns hotel aqui Tem hotel, tem prédio aqui perto Tudo, mas eu acredito que vai ter menos interferência Do que onde eu tava ontem Eu não consegui chegar nem naquela árvore de Natal Que eu queria chegar aqui ali ó Agora nós vamos até lá ó Vamos até na árvore de Natal lá Vamos ver essa árvore de Natal de perto aí Mas aí ó Um quilômetro e pouco O FPV tá fluido Ontem à noite eu tinha muito mais interferência Galera Essas travadinhas que vocês percebem aí No FPV pessoal É normal O FIM X8 O X8 O X8 2022 Também Acaba dando essas travadinhas aí Eu vou falar um pouco mais alto agora Que eu esqueci o calço do celular aqui E ele pode tampar o meu Tapar o meu O meu microfone aqui E vocês não vão conseguir me ouvir bem Vamos subir um pouquinho aqui A árvore de Natal que eu queria chegar nela ontem à noite Pessoal Eu não consegui Mas tá aí ó Fazer uma imagem bacana aqui Eu fiz uma live à noite nesse lugar aí Bem legal Levantar um pouquinho a câmera Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pessoal Pra mim colocar de calço Pra melhorar o meu som aqui Uma pedrinha Achei uma madeirinha aqui Eu acho que vai servir Deixa eu tentar fazer aqui Enquanto o drone tá Entrou em retorno por quê? Não é pra retornar não Pode parar Tem sinal? Ué Deixa eu virar ele de volta lá Tô gravando Ué Puxar ele um pouquinho aqui Deixa eu tentar colocar aqui um calço É, acho que vai melhorar o som Pra melhorar o som Vamos tentar fazer um Um tourzinho Um pouco mais pra frente ali agora Já pegou uma imagem legal aí Um pouco mais longe que ontem Pra ver se a gente vai com um sinal um pouco melhor Ó, ontem Nessa hora aqui O sinal tava capengando um monte Eu coloquei o controle aqui Atrás da bolsa Que ele deu retorno Fui colocar um calço aqui Agora acho que o som Deve ter dado uma melhorada O som da minha voz Captação de som do celular Ó, deu uma Agora começou A dar uma arrastadinha no sinal Mas ainda Tá indo Ó, 1600 metros Vamos dar uma ida pela beira da praia Que vem até onde a gente consegue ir Não tá muito alto Vou subir por uns 60 metros aqui Só pra Já tá dando uma melhorada A FPV tá amarelinha Mas tá tranquilo, pessoal Ó Chegar nos dois quilômetros É, onde eu tava Pega um pouco mais de interferência Mas queira ou não queira Eu ainda tô na cidade, né Ainda tô aqui Praticamente Florianópolis aí Com certeza Vai ter, né Um pouco mais De interferência Do que O normal A distância tá subindo um pouco, pessoal Porque ele tá indo meio na diagonal Ele não tá indo Exatamente Pra longe de mim Mas, ó Vai chegar E eu acho que é dois quilômetros Passou um pouquinho De dois quilômetros Ó, o sinal Deu uma Uma arruinada Vamos subir um pouquinho mais Que ele se melhora Vamos trazer ele de volta agora Ah, já deu retorno automático aqui, pessoal Deu retorno automático Parar de gravar aqui no cartão Não, não vou parar não Vou deixar ele gravando Ele entrou em retorno Tá voltando Fomos a dois quilômetros aí Com imagem Com imagem bacana Então quer dizer que aqui na beira Na beira da praia Não pega Na beira do mar aqui É menos interferência Do que é onde eu tava, né Dá pra Pelo menos dá pra perceber Dá pra perceber Isso daí Dá pra perceber Que tá Que tá bem Ó, só tem um motoqueiro Barulhento aqui Deixa eu voltar Pela beira da praia Aqui que eu acho que é mais Mais bacana Em vez de voltar em cima do mar Agora eu já tô Vou cancelar o retorno aqui Pra não voltar ele manual A árvore de natal ali de novo Uma imagem bem Bem legal, pessoal Ó Vamos tentar chegar mais perto Dessa árvore de natal Lá pra gente não perder o sinal Opa, virou demais E vamos trazer o bicho de volta Ó que bacana que é esse filtro ND, né Tô usando o filtro ND aqui 16, tá Porque geralmente na praia Tem mais areia Eu uso 32 Aqui como não tem tanta areia Optei pelo 16 Agora por volta De 10 e meia da manhã 10, 10 e pouco da manhã Acho que deve tá virando 10 e meia E o céu tá bem bacana Não tem estouro de branco Nem nada As cores bem avivadas Vamos dar uma baixada aqui Pronto Pronto Agora direcionamos ele legal Espero que tenham gostado do vídeo Pessoal Quem precisar de manutenção de drones Só chamar o nosso amigo É só chamar o nosso amigo Eguinaldo Da CPS Drones O logo dele tá na tela Ele dá manutenção em todo tipo de drone Aqui em Curitiba Só fazer contato com ele Que ele com certeza vai fazer Uma coisa bacana No drone de vocês E quem quiser homologar o drone Também na Anatel A NAC Deceia E é preciso Só falar aí com o nosso amigo José Luiz O José da homologação O card dele tá na tela Só vocês conversarem com ele Que ele vai ter todo o prazer também Em homologar pra vocês É um preço bem legal aí Viu pessoal E quem quiser fazer uma vinheta legal Igual a vinheta do meu canal Só falar com o Luciano Da Animações 2D Que ele faz uma vinheta legal Pra vocês aí também Assim como a do meu canal Animações em geral Capas de vídeo E tudo mais Né E quem quiser comprar Esse drone aqui Na Na China No AliExpress Opa Deu uma barbeirada agora Aqui tá ventando bastante Quem quiser comprar Esse drone no AliExpress Eu vou deixar o link dele De outros drones Na descrição do vídeo Fixado no topo dos comentários Né E quem quiser comprar Esse drone Aqui no Brasil Vou deixar o contato Do nosso amigo Alisson Da Alisson Imports Que tem esses drones Da pronta entrega Aqui no Brasil Beleza pessoal Já tô chegando Aqui onde eu tô agora Eu acho né Deixa eu ver se eu acho Ele no alto aqui já Porque tá bem pertinho Eu tô bem aqui Deixa eu ver se eu me acho Agora aqui Ah tá Tá um pouco mais De ladinho ali ó Ah ali Eu tô bem em cima Da moreta ali Deixa eu descer ele aqui Fazer um Um tourzinho aqui Pessoal Eu tenho 42% De bateria Eu vou lá em cima Da Da pousada Onde eu tô hospedado Lá Pra vocês verem Onde que é ali É no final da rua Aqui ó Um lugarzão cinza Ali ó Eu tô hospedado lá Eu vou dar uma volta Por trás Tem uma piscina legal Por cima Lá e tal E pá E vamos ver se tem Vamos subir aqui Porque tem umas árvores Ali né Ah bacana E é realmente Tem uma piscina Legal ali ó Pousada Estúdio Panorâmico Pessoal Ah não Mas a piscina Do estúdio Acho que é A de cima Aqui ó Essa aqui ó Vixe Maria É impressão minha Ou aquilo ali É um cemitério É um cemitério Galera Acabei de revelar Um cemitério Que é atrás Da pousada Onde eu tô Meu Deus do céu Doido de tudo Então é isso aí Pessoal Vamos ver aqui Ó legal Piscinona Ali tudo Da pousada Bem bacana Galera Tá ventando bastante Que tá bem difícil De fazer movimentos Suaves aí Com esse vento Mas vamos lá pessoal Vamos vir aqui Onde eu tô agora A gente pousar o drone Olha que visual bacana Hein pessoal Pô Top pra caramba Hein Fazer um panorâmico Aqui Olha que legal Um pouquinho mais Aqui É isso aí pessoal Se inscrevam no canal Deixem o like Comentem Diga o que estão achando Aí do Do vídeo Do drone E ativa o sininho Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos E se inscrevam No meu outro canal Eu vou deixar o link Também bem no início Da descrição E no início Do comentário Que vai estar fixado No topo Né Dizendo aí É É Deixando o link Do meu outro canal Que é o canal de turismo Essas imagens aqui Do cartão de memória Provavelmente vão Pro canal de turismo Editada com outras imagens E Também Vocês vão poder participar Aí De um De um sorteio De um cartão de memória Lexar 64GB Nesse outro canal Mas tem que estar inscrito No canal Pra poder ficar por dentro É Desse sorteio Pessoal Tem que se inscrever no canal Ativar o sininho aí Pra ficar por dentro Do sorteio aí Pra 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 vocês poderem saber Como que vai ser O sorteio E que dia Como que vai ser Como vai poder participar Beleza galera Então Um abraço a todos Vou Me despedindo de vocês Aqui Do Do calçadão Aqui ó Onde eu tô aqui Tá ventando bastante Mas a gente tá conseguindo Fazer um vídeo legal Beleza galera Então é isso aí Tamo junto Se inscreva no canal Mais uma vez Se inscreva no meu outro canal Como eu falei Link na descrição do vídeo Fica no topo dos comentários Bem no início da postagem É só clicar no link Se inscrever no outro canal Ativar o sininho Pra poder ficar por dentro De como que vai ser O sorteio Do cartão de memória Lexar De 64GB Beleza pessoal Grande abraço a todos aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.